Ser youtuber é isso aí, é sentar e ficar esperando o vídeo subir, porque tem que mandar pro salvo editar, e o vídeo não sobe. Faz 94 anos que eu tô enviando esse vídeo já, e parece que finalmente agora vai subir, não tô nem acreditando. Daí, a gente tá no voo de Amsterdã, e só observam aquelas coisas que só acontecem comigo, né? Vocês já sabem. A gente foi embarcar, daí colocaram uma etiquetinha na minha mala, colocaram ela do meu irmão também, eu fiquei, hum, que etiquetinha que é essa daí? Muito estranho. Daí eu pensei em tirar a etiqueta da mala, mas depois eu fiquei com medo, tipo, não tirei, daí colocaram na minha, do meu irmão, colocaram na de outras pessoas também, a do Janos não tira. Daí, a gente embarcou, o pessoal aqui da Europa não sabe fazer fila, e aí todo mundo embarcou na nossa frente, a gente tava na fila, e todo mundo tava passando na frente, tipo, assim, né? Isso vai dar merda, não vai dar merda, não vai ter espaço pra pôr a minha mala, eu vou querer despachar essa merda, e eu não gosto de despachar porque, pra mim, a parte mais que me deixa mais nervosa no voo é despachar a mala. Eu fico muito nervosa que vão perder a minha bagagem, nem na minha bagagem de mão, eu levo as coisas que são muito importantes pra mim, sabe? Geralmente, coisas de trabalho, maquiagens que eu tenho que fazer vídeo, câmera, iluminação, tudo isso, então, é uma bagagem que eu não despacho. E a minha bagagem de mão é novinha, eu comprei ela na última viagem que eu fiz, então ela, novinha, é fácil que eu não queria despachar ela. E assim, é fato, se a bagagem, ela vai pro porão, é claro que eles vão destruir, eles vão ter cuidado, ela tá toda suja, e eu não queria. Daí, subindo no avião, subindo no avião, tinha um monte de bagagem com a etiquetinha na frente, aí o cara olhou pra minha, é claro que ele olhou pra mim, e falou, vamos ter que despachar a sua bagagem. Daí eu perguntei, mas por quê? Daí ele falou, porque a sua bagagem foi tagueada pra ser despachada, lá embaixo. Daí eu falei, mas por quê? Daí ele falou, porque sim. Eu fiz, tipo, dois anos de idade, perguntando, por que o sol? Por que sim, filha? Daí eu perguntei, mas por que tem que ser despachada? Daí ele falou, porque foi tagueada. E ele ficou respondendo isso a mesma coisa um tempão. Daí eu falei, mas por quê? Porque se eu tô pagando a mesma coisa que todo mundo, a minha bagagem tem que ser despachada e das outras pessoas não. E ele, ai, porque ela foi feita lá embaixo, eu não sei porquê, foi feita e pronto, tá com a etiqueta e vai ser despachada. Daí eu falei, mas moço, nessa bagagem tem todas as coisas que são importantes pra mim. Minha câmera, tem meu celular, tem meu celular, tem meu contador, tem as coisas de filmagem, tem as coisas de trabalho. Aí ele falou, então tira tudo que é importante, que a gente vai despachar a sua bagagem. Daí eu abri a minha mala e comecei a tirar maquiagem por maquiagem necessária, sem necessária. Daí uma mulher alemã, que não foi nem convidada na conversa, começou a gritar, é, mas vai fazer isso em outro lugar, porque aqui você tá atrapalhando todo mundo. Tipo assim, ela queria que eu fizesse isso antes e tinha uma fila de pessoas na minha frente, uma fila de pessoas atrás de mim. Não tinha onde eu abrir a minha mala, que todo mundo ficou comigo. Daí despacharam a minha bagagem, vamos ver como lá vai chegar. E nisso tudo tem uma criança atrás de mim, que não para de chutar a minha cadeira, é Ronaldinho. Ronaldinho reencarnou aqui, tá atrás de mim, inclusive. Não tá tipo assim, tá achando que minha cadeira é uma bola e não para de chutar. Eu não posso nem reclamar, porque eu já fiz confusão no avião agora. Então eu vou fazer outra confusão, vou me expulsar daqui de cima, e a mamãe fala assim, pula querida, sem paraquedas mesmo, que eu vou fazer, eu tô fudida. Gente, eu errei, não é do Ronaldinho, não, é do Neymar, que além de chutar, também faz cena no campo, igualzinho. Tinha muitas crianças nesse voo, mas é que tava atrás de mim, Ronaldinho, chorou o voo inteirinho, ou seja... O que? Neymar, Neymar chorou o voo inteiro. Ou seja... Mas eu queria dizer pra vocês que ouvir criança chorar por uma hora e meia é o melhor anticoncepcional que existe, porque eu acabei de adiar meus planos de ter filho em 30 anos. Então, ó... Parou, não vai ter mais, não vai acontecer, acabou. Essa é a hora mais denso do dia. Cadê minha mala? Cadê, cadê, cadê? Minha bagagem é azul, véi. Yes, chegou. Vamos ver se não tem nenhum machucado nela, se tiver estragada eu vou fazer um escândalo. Tá louca. Ela voltou toda fudida, ó. É foda, eles acabaram com a minha mala, ó. Acabaram com a mala. Atenção pra tudo que eu tirei da minha mala. Assim, levei os óculos, aparelho, bala, tudo, tudo, tudo. Foda-se. Nossa, tô muito foda que eles estragaram a minha mala. Mano, saca só o táxi que a gente vai buscar. É abrir a porta pra cima igual carro do futuro, tô bolada. Tô chocada, tô chocada, olha isso. Que carro maravilhoso. Gente, o carro tem um trato infinito. Meu Deus do céu. Olá, Mr. Dan. Olha o tamanho do GPS. É o tamanho da minha tela de TV. Gente, o carro, você aperta um botão, a porta abre e a porta fecha. Sim. A gente tá até um pouco preocupado enquanto essa corrida vai custar, claramente. O meu fígado. Talvez os dois. Eu tenho dois fígados? Já nem sei mais. A gente disse que não, que eu sou uma imbecil. Que eu só tenho um fígado mais dois, gente. Então talvez eu pague com os meus rins. Como é que ele não é? Tem um botão pra abrir o teto de vidro do carro aqui atrás, ó. E tem uma tablet pra você brincar também. Ai meu Deus. Gente, fiquei muito acuada no carro, porque eu tava com medo de quebrar alguma coisa. Daí não ia ter dinheiro pra pegar. Acontece, a prefeitura aqui, a cidade, ela incentiva o uso de carro elétrico. Então um monte de taxista tem Tesla. Tanto que assim, lá na fila do aeroporto era uma fila de Tesla tudo padronizado. Daí a gente tava com muita mala, deu uma sorte ainda de pegar um. Muito maravilhoso. Mas custou caro, muito caro. Custou 55 euros. Só que uma coisa lá de Berlim é que lá é proibido Uber. E aqui não é. Então as nossas próximas andadas serão de Uber, de bike. Que aqui tem muita bike. Aqui tem tanta bike quanto tem motocicleta lá na Indonésia. É muito, olha. A gente tá no hotel. Olha lá do lado de fora. Quanta bike que tem já. Então vou mandar de bike aí. E vamos fazer o check-in agora. Comer, tomar um banho e ser feliz. Hello, good morning. Ou sei lá como se fala em holandês. Olá. Oi. Tchau, tá louca. É, estamos na Holanda e Amsterdã. Ontem a gente saiu, demos uma andada. Eu não quis levar a câmera porque tava muito tarde. Eu tava muito cansada em Mongó. Eu ia perder a câmera com certeza. Mas olha, eu não sabia que Amsterdã era quase uma Veneza. Era isso que eu esperava de Veneza, sabe? Bonito e organizado quando eu fui. Mas Amsterdã é a cidade da bicicleta. Tem bicicleta pra todo lado. Tipo assim, é quase um caos de bicicleta. Porque você é quase atropelado 100% do tempo pelas bicicletas. E aqui as pessoas gostam realmente de transportes alternativos. Como este carrinho lindo e maravilhoso que vai ser minha própria compra. Minha próxima compra. Gente, é um carrinho pra duas pessoas que é muito pequenininho. Tem umas versões desses que são pra uma pessoa só. E aí é isso, olha. É isso, gente. É isso, ó. Meu carrinho é muito pequeno. Olha, é muito bebê. Cabe na minha bolsa. Se o carro for daquele bolso ali, a minha vida acabou de ser muito estranha. E aqui a legislação de maconha é um pouco diferente do Brasil. Aqui é permitido. É claro que tem uma legislação onde é permitido. Não, não, não. Pesquisem sobre isso, crianças. Mas eles tem vários produtos de maconha que é hemp ou cannabis. Então, por exemplo, isso aqui é coconut oil. É óleo de coco. Você pode usar para cozinhar, para hidratar o seu cabelo. De maconha. Aqui tem para você cozinhar. Aqui tem uma mochila que é da folha ou alguma coisa da maconha. Tem, olha, shake de proteína de maconha. Tem. O que é isso aqui? É coisa de passar no corpo de maconha. Tem tudo, olha. Tem lã. Tem produto para o corpo, para cabelo. Tem roupa. Tem tudo, tem tudo, tem tudo. Uma vez, há muito tempo atrás, eu tinha ganhado um chapéu de uma marca brasileira que estava escrito que era feito de maconha. E daí eu fiquei muito desesperada. Porque vai que a polícia me prende. Daí é de maconha. Eu vou ser presa. Isso pega fogo. Eu vou ficar chapada. Mas não, gente. A folha, o caule, no caso, que eles usam. As outras partes da planta que eles usam para fazer roupas e essas coisas alternativas, elas não têm propriedades alucinógenas. Então, tá tudo sussa. Você não vai ser preso. Agora, aqui tem muitas padarias ou coisas de docinho e as coisas são lindas. Olha esse muffin. Tipo, é tipo uma pornografia. Parece delicioso. Hummm. E aí tem umas lojas que vendem semente medicinal de maconha. Gente, olha as plantinhas. Olha aqui, várias maconhinhas. Meu Deus. Tô muito perto de ser presa, socorro. Tô falando. Olha essas sobremesas. Mano, eu comeria 100% delas. E comeria todas agora, inclusive. Tem uma loja que chama Asian Spirit, que é a loja mais louca e legal que eu já vi na minha vida. De um lado, tem uns vestidos, umas bolsas, uns negócios meio kawaii. E daí você olha pra cá e de repente virou bruxa. Tem uns duende, uns tarô, uns negócios muito loucos, uns sapo ali tarô. Sei lá, achei muito louco. Uma mistura muito louca. Aqui tem um sapatão, que eu quero muito entrar. Aqui na Holanda eles usam muito esses sapatos de madeira. Que merda essa aqui? O que tá acontecendo aqui? Quanto maior, é maior a queda, né? A gente tá agora numa praça que a gente acha que é tipo o centro de Amsterdã, né? Porque aqui é bem movimentado. Não param de passar bikes. A gente tá sendo quase atropelada por bikes o tempo todo. E tem um monte de trem e tal. E tem um monumento aqui, ó. Várias pessoas peladas ali segurando coisas. Então, né? É, isso aí. Aqui tem o Madame Trousseau, que é um museu da gente de cera, sabe? E daí eu tenho horror. Olha como parece que a Madonna tá morta. Credo? Credo? Não, não vou. E que tem que ficar esperando o sinal ficar verde, porque senão você morre com certeza. Aliás, mesmo quando o sinal tá verde, eu atravesso a rua pensando não quero morrer, 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 não quero morrer. Porque olha quanta bicicleta. Todas para me matar. Prontas pra me matar. Olha que máquinas de matar. O cachorrinho passando na loja, andando de escada rolante. Isso sim, Europa é o outro continente. Aqui na Europa tem um monte de C&A. Tem inclusive uma loja exclusiva da Clock House, que é uma marca da C&A. Acho muito maneiro, né? Porque eu me sinto, ah, não sei o quê, tem uma loja brasileira aqui. Mas acontece que a C&A não é brasileira. Vocês sabiam disso? Estamos sendo enganados todos os dias. Gente, essa daqui é o melhor presente pra você dar pra quem não consegue nem manter um cacto vivo. Porque esse daqui ele vai sobreviver. Ué, 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 eu parei. Queria dizer que eu fui nessa loja Moncli, sei lá como chama isso. Mas esse nome aqui, como vocês podem ler na tela, é essa loja maravilhosa. Pra começar, tem roupas básicas e lindas e maravilhosas. E eles têm muitas roupas que são orgânicas. Inclusive calças jeans com algodão orgânico. Então eu achei maravilhoso e comprei várias paradas. Inclusive, o Anos tá ali carregando as minhas comprinhas ali, ó. Como príncipe, carregando minhas comprinhas. E essa rua é muito boa, não sei que rua é essa aqui não. Porque a gente saiu do hotel e começou a andar. Tem várias lojas aí pra gente gastar nossos dinheiros. Ficou bonito, hein? Ih, dá uma viradinha, a louca. Ah, haha, tá rebolando. Gente, a gente está num dia de compras aqui em Berlim. Berlim é louca. Tô perdida em Amsterdã. E aqui tem muita, muita loja legal. Eu achei que aqui pra fazer compra é muito, 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 muito mais legal que Berlim. Porque tem muitas mais lojas legais. Ih, Thales. O Anos e o Thales estão batalhando por uma camiseta. O Anos quer essa camisa aqui. Mas só tem extra grande. E daí o Thales quer ficar com ela. Ih, Anos. Em minha defesa, isso aqui não é só meu, tá? Tem compra dos três aqui. Daí é muito bom que eu entrei nessa loja. Numa loja X, sei lá. Eu não faço nem o nome da... De ideia da... De ideia do nome da loja. Porque é uma loja multimarcas. Aí a gente entrou e falou, meu irmão, não tem nada legal aqui. Não gostei de nada. Não, não, não. Aí o Anos falou, mas você nem olhou. Aí o Thales foi olhar, já tem uma filha de roupa aqui que ele gostou. É um arrombado, né? Ficando, não gostei, nem, nem, nem. Aí quando olha direito, acha várias paradas legais, né? Ai, nem parece que é da minha família, sinceramente. Tipo assim, eu vou ser sincera. Eu não sabia que Amsterdã tinha um distrito que chamava The Red District. Que é o distrito vermelho, que é o distrito do sexo. Gente, eu não sabia. A primeira coisa que eu ouviu falar de Amsterdã era, sei lá, tulipa, sapato de madeira, sei lá. E daí, fiquei sabendo. Só que quando eu bookei, quando eu registrei o hotel, eu registrei. Eu não sabia disso ainda. Eu registrei ele na fronteira do distrito da vida com o distrito do sexo. Então, ó. O nosso hotel é esse aqui. Hotel Heart of Amsterdã. Aí ali tá vendo que tem uma quadra que acaba ali. Aquela quadra pra lá já é o distrito do sexo. Então, dali pra lá, tem um monte de cabine com as meninas. Tipo assim, uma cabine de vidro. E as meninas tão ali de biquíni dançando. Sexy shopping, nananá. E daqui pra cá... É um negócio normal, entendeu? Tô bem na fronteira. Daí eu decidi comprar uma calça sem experimentar. E era esse jeans aqui de mãe. Daí eu falei assim, ah, vou comprar 40. Porque daí não vai ter erro. Só que daí agora... Cabe 5 pessoas aqui dentro. Eu acho estiloso. Tá, eles acham que é estiloso, né? Mas talvez se eu fizer 50 pences aqui, ó... Você pode fazer uma só grande. É, aqui atrás, né? Talvez assim. Tá me zoando? Claro que eu tô te zoando. Daí Amsterdã é composto de vários e vários e vários e vários canais. E aí dá pra ver que os prédios, né? Como o rio tá aqui, o chão vai cedendo. Os prédios tão muito tortos, muito tortos, muito tortos. Tem uns que você fala, meu, meu Deus. Agora tá anoitecendo, tipo assim, às 10 da noite. Ainda tá claro o céu. Mas olha que lindo. A gente tá numa parte da cidade que é menos turística que a outra, né? Então a gente só vai no Ice Bar, que é o bar de gelo ali. Que é um bar inteiro feito de gelo. Se você assistiu os vlogs da Nova Zelândia, você já viu o bar de gelo como é que é. Meu irmão nunca foi. Então a gente vai levar ele no bar de gelo. E temos 3 drinks grátis cada um. Então vão ficar muito louco. Então vamos lá. Tcharam! Oh, hello, Captain. Oh, wow! O copo é feito de gelo, então tá um pouco selado. A gente não pegou luvinha, então tem que segurar assim. É feito de gelo, né, não? Gente, a regra é clara. Oh, put it together, yeah. Gente, a regra é clara, que a gente inventou. Primeira vez no bar de gelo tem que comer o copo. Não, só um pedaço. Comeu, tá gostoso? Não. Não, leka leka. É sorvete, Thales. É que aqui na Alemanha, a louca em Amsterdã é assim, é sorvete. Mas não tá bom, não. Ai, tá com muito frio. Olha, tá a menos 9.4 graus. Daí a gente entrou no bar de gelo e meu irmão tava assim. Ai, mas só pode ficar 15 minutos lá ou não pode ficar mais tempo? Falei, Thales, você não vai conseguir ficar 15 minutos. Deu 5 minutos e a gente saiu fora. Não dá, é muito frio. Ainda mais porque o seu corpo não tá acostumado com a temperatura muito fria. Você entra ali e só quer sair, quer sair correndo. Daí a gente ficou tipo 5 minutos, tiramos foto, pegamos uns drinks, uns shots e saímos fora. Aí depois tem um loungezinho pra você sentar e tomar outro drink. Socorro! Daí, ó, aqui, tá vendo que tem umas portinhas de vidro? De noite tem umas meninas de biquíni aqui, nessas portinhas aqui. Daí a gente tá bem, hospedado bem ali na divisa, né? E aí ontem a gente tava indo pro bar de gelo e numa das ruas de trás eu peguei o celular pra olhar o Google Maps. E tipo assim, eu tinha ido na internet já que nessa rua aqui não pode tirar foto de noite porque vem uns caras trogloditas assim, batem na sua câmera, no seu celular, quebram, jogam no chão. E daí eu já tava tipo assim, morrendo de medo, né? Só que daí a gente tá vindo pro ice bar e eu não sabia o caminho. Então eu peguei o celular da mão pra ver o Google Maps. E daí uma das meninas que estava trabalhando dentro da cabine começou a gritar comigo e bater no vidro. Fechou a cortina e começou a bater no vidro. E daí eu fiquei tipo, que porra? E eu acho que ela tava brigando comigo porque eu tava usando o celular e ela achou que eu tava tirando foto dela. E ficou brava a menina. Achei que ela ia sair da portinha e me dar porrada, mas não. Daí a gente saiu correndo, fomos embora e fomos pra esse bar. E daí tá tudo bem. Enfim, não vou mais passar aqui de noite com o celular na mão, né? Porque eu quero morrer. Daí uma coisa que a Amsterdã é muito famosa é por ter um milhão de canais e rios, né? Tipo Venecia. Daí tem esse barco aqui, que é o Hop On Hop Off. Que você pode... Compre o ticket por dia ou por dois dias e você pode subir e descer onde você quiser. A gente comprou pra um barco menorzinho, tipo esse pretinho aqui. Que ele entra nos canais menores, né? A gente ainda não sabe qual que é o barco. Faltam 10 minutos ainda pro barco chegar. Então a gente está aguardando, bem aqui. Ó, o Yannas tá falando que esse é o nosso barco. Então a gente vai com um barco menorzinho pra poder gravar. E aquele cara ali é um salva-vidas. Então se eu morrer... Eu não vou morrer. Mas se eu cair na água, ele vai me salvar. Moço, foquem na cara dele porque esse será meu salvador. Moço, olha pra cá, moço. Ó esse aqui, ó. Meu salvador. Estamos dentro do barquinho já. Daí já tem uma lixeira aqui, ó. Se passar mal é aqui mesmo. E vamos lá. 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 Deixa o seu like. Compartilhar e comentar esse vídeo. Eu também vejo os anúncios. Porque senão a Karen não me paga. É nois.